Mequê, mequê, família daqui fala o Jota Privado, atenção, eu Jota Privado, bomba, efetivo do SIC, denome Pula Pula, altamente perigoso, mata cidadão, amando do empresário Isaías Aires, tudo isso e muito mais, se acompanha aqui agora no canal AMS TV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga, pula, pula de novo, esse aqui é um bandido extremamente perigoso, escutem bem, extremamente perigoso, que deve ser recolhido pelo SIC para ser informante, tem que entender, é basicamente isso, enfim, antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para todos vocês, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comentem, deixa aquele like maroto, deixa deslike se eu não curti, comente bastante que é bem essencial, sigam-me no meu Instagram, sigam-me no meu TikTok, que é muito importante, aqui em vossas opiniões, que é bem essencial, sim família, é bastante essencial vocês fazerem isso, porque nos ajuda bastante, creem vossas opiniões, que é mais importante do que isso tudo que acabei de falar aqui, ok, então sem mais blá, vocês querem divulgar vossas marcas, saber o que fazer, é só entrar em contato com o Jota Privado, que os links estão na descrição, então sem mais blá blá blá, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia, a bomba, efetivo do SIC, de nome Pula Pula, altamente perigoso, mata cidadão, amando do empresário Isaías Aires, vocês estão ouvindo muito bem, Jota Privado, quem é o Pula Pula? Pula Pula é um bandido, altamente perigoso, que há anos, aqui se vocês precisarem, no nosso canal, tem várias matérias dele, várias matérias dele, ele é um bandido altamente perigoso, que foi recolhido pelo SIC para ser policial, para ser informante, agora está aí, estamos a ver mais uma vez, está a entender? Aquilo que nós avisávamos no passado, está aqui agora, não passou muito tempo, por isso é que nós temos que fazer tudo por tudo, do meu irmão, para tirar o MPL do poder, é essencial, o MPL te torna bandido, depois quer falar que, olha, você vai ser a solução, está aí o exemplo, você não consegue se inserir, você continua com as mesmas práticas, porque eles só te veem o mesmo como lixo, como descartável, olha aqui, o antigo efetivo do Serviço de Investigação Criminal, SIC, de Luanda, um órgão feito ao Ministério do Interior, Flávio Pascoal Tavares, mais conhecido por Pula Pula, de 37 anos de idade, altamente perigoso, bandido, voltou a fazer das suas, assassinando a sangue frio, recentemente, no município de Viana, em Luanda, um cidadão nacional, que respondia pelo nome de Mizaki João Adão, o tuio, supostamente a mando do empresário Isaías José Lisboa Aires. Segundo uma fonte do portal Na Mira do Crime, o assassinato ocorreu em setembro de 2023, por volta das 19h, dias depois de Pula Pula, que, nas lides do crime, é também apelido de Exterminador Implacável, prometer publicamente ao malogrado tuio que havia de assassiná-lo, caso não abandonassem um terreno, que o empresário, dono do grupo Porto Móvel, Isaías Aires, alega ser sua propriedade. Conforme as informações, após ser expulso do ciclo Anda, por assassinar vários cidadãos indefesos, sem ser responsabilizado criminalmente pela justiça angolana, Pula Pula, altamente perigoso, bandido, passou a identificar-se como segurança privada do empresário Isaías Lisboa Aires. Sucede que, dias depois de ameaçar a morte a sua vítima, Pula Pula decidiu concretizar a sua promessa macabra, assassinando o cidadão Mizaki João Adão, o tuio, com três tiros, sendo um no braço e dois no abdômen. Maria Manuela Adão, de 54 anos, irmã do malogrado, revelou à fonte primária que tuio foi assassinado a escassos metros da sua casa por Pula Pula, depois de o perseguir de motorizada. Curiosamente, o caso está engavetado no Sique Viana. O caso da morte do meu irmão está no Sique Viana. E desde que perdemos o tuio, vivemos com medo de pensar quem vai ser o próximo a ser morto, lamentou. A mesma diz que, depois de assassinar o tuio, feito um cão-rafeiro, Pula Pula passou a se exibir na rua onde vivia o malogrado, comprando bebidas alcoólicas, como cervejas, na vizinhança. Ele anda armado com duas pistolas e faz tiro por tudo e por nada aqui na rua, lamentou a irmã do tuio, assassinado pelo Pula Pula. Para vocês que não sabem, quem é o Pula Pula? Natural do município do Cazenga, Flávio Pascoal Tavares, o Pula Pula. Cresceu e notabilizou-se no bairro da Madeira, na Frescangô, localidade onde fez a sua carreira criminal, por dominar o mundo do crime. O Serviço de Investigação Criminal, Sique, basicamente, recrutou-o para integrar a equipa de execuções da esquadra do EIFA, que é o comando da divisão do Cazenga da Polícia do MPLA. Em agosto de 2018, a Rádio Luanda noticiou que Pula Pula estava detido em um conjunto com mais de alguns elementos do Sique Rangel, dos quais se destacava o inspetor-chefe Pacavira. Aos olhos do público, Pula Pula tornou-se conhecido, depois do jornalista Rafael Marques de Moraes ter produzido um denominado relatório, O Campo da Morte, sobre a execução sumária nos municípios de Viana e Cacoaco, em que este antigo agente do Sique marginal é citado pelas famílias das vítimas como o homem que mais cidadãos inocentes executou nestas localidades de Luanda. Após a denúncia, a Procuradoria-Geral da República criou uma comissão de inquérito para averiguar os factos e retirar as conclusões. Pula Pula figurava com triste destaque no referido relatório como um dos mais temíveis executores do Sique. Família, eu vou deixar aqui um trecho dessa matéria do Rafael Marques, que o Macangola trouxe em 2018, se não me engano. E depois, quem quiser ler o conteúdo completo, o link vai estar na descrição, vou deixar disponível na descrição, ok? Estamos juntos, vamos lá ouvir. Em reportagem do jornalista Liberato Furtado, de dia 8 de agosto passado, o programa Que Andando, da Rádio Luanda, noticiou que Pula Pula estará preso, em conjunto com mais alguns elementos do SIC, Serviço de Investigação Criminal, do Rangel, dos quais se destaca o inspetor-chefe Pacavira. Semelhante notícia poderia levar-nos a pensar que finalmente tinham chegado resultados das denúncias sobre as execuções. Sumárias levadas a cabo por Esquadrões da Morte do SIC, reunidas em O Campo da Morte. Relatório sobre execuções sumárias em Luanda, de 2016 a 2017, escrito por Rafael Marques. Na verdade, a PGR, Procuradoria-Geral da República, formou uma comissão de inquérito para averiguar os factos e retirar conclusões. Pula Pula figurava com triste destaque no referido relatório como um dos mais temíveis executores do SIC. Recordemos o testemunho pungente de uma mãe, Esperança Mafuta, Maquies, que viu o filho ser assassinado por Pula Pula. Mal atravessou a porta, a mãe ouviu o filho gritar, Maquies, sai, vem ver esse senhor que está a matar-me. Fui ver o que se passava e vi um dos homens a disparar três tiros contra o meu filho. Um tiro na mão esquerda, outro na mão direita e o terceiro na cabeça. Maquies identificou o assassino como sendo um dos mais famosos assassinos, conhecido como Pula Pula, que opera a partir da esquadra do IFA e comando de divisão do Kazenga e tem jurisdição sobre a esquadra do Caulel. Afinal, continuando a ouvir a reportagem da Rádio Luanda, que faz parte da Estatal Rádio Nacional de Angola, percebem-se que as razões que terão levado Pula Pula à prisão não têm qualquer ligação com as suas atividades enquanto exterminador policial. Na realidade, nunca mais se ouviu falar da comissão de inquérito da PGR, nem de quaisquer medidas tomadas para evitar esses assassinatos. Numa volta irónica da vida, Pula Pula estará preso, a Polícia Nacional não confirma nem desmente, por ser bandido, por andar a assaltar casas. Veja-se bem, Pula Pula andava a assassinar supostos bandidos que faziam assaltos e, no entanto, ele também assalta casas. No assalto concreto de que Pula é acusado, terão sido furtados 30 milhões de quanzas da casa de um empresário estrangeiro. Aparentemente, um colaborador desse empresário informou o bando de investigadores criminais da existência do dinheiro e os operacionais do SIC apressaram-se a assaltar a casa para ficarem com o dinheiro. Parece, pois, que quando matava assaltantes Pula Pula não andava a fazer justiça pelas suas próprias mãos, mas apenas a eliminar a concorrência. A confirmarem-se, estes factos levantam duas questões importantes. Em primeiro lugar, há que perguntar a quem aplaudia as ações de matança de Pula Pula, alegando que estas restabeleciam a ordem pública, se agora querem que Pula Pula venha matar Pula Pula? Ou se finalmente perceberam que um dos grandes problemas destes assassinatos extrajudiciais é que nunca se sabe onde acabam e quais as motivações reais para acontecerem? Como se vê, os agentes do SIC podem ser bandidos, tornando as fronteiras muito esbatidas. Por que matava Pula Pula? Para fazer uma justiça barbárica ou, simplesmente, para ficar com mais casas para assaltar? Uma segunda questão prende-se com a atitude do SIC. Temos assistido às emissões televisivas em que o SIC exibe os moliantes que apanhou-se em qualquer peixe ou respeito pelo segredo. De justiça. Fashion show com as capturas. Ver aqui, por exemplo. Ora, neste caso, o diretor do Gabinete de Comunicação Institucional do Ministério do Interior em Luanda, Intendente Mateus Rodrigues, remete-se ao silêncio, apenas confirmando que existiu um assalto e que foram efetuadas detenções, mas não adiantando mais nada, sob pretexto do segredo de justiça. Não há reportagens televisivas nem paradas de bandidos. Tal procedimento, além de ser contraditório com outros procedimentos do SIC, faz logo disparar todo o género de teorias, nomeadamente que o SIC se prepara para abafar o caso em troca da devolução do dinheiro roubado. Isto é, os seus agentes seriam libertados desde que devolvessem o dinheiro que resultou do assalto. Não vale a pena dizer que, juridicamente, esta situação não tem cabimento. A devolução do dinheiro não faz cair os crimes, apenas pode minorar as penas. O que importa é refletir sobre a falta de transparência deste caso, por comparação com outros casos, a qual levanta as maiores suspeitas quanto ao comportamento do SIC. E quanto a fazer-se justiça pelas próprias mãos, fica demonstrado que sempre defendemos, não resulta. Apenas faz substituir uns bandidos por outros piores e mais perigosos. A pergunta mantém-se. Quem aplaudiu o Pula Pula quer agora que o Pula Pula execute o Pula Pula. É assim que vai o país. Trazem bandido para a corporação. Ainda querem respeito. É lamentável, meus irmãos. É lamentável. Esse meu país... Ai, Jesus. Ai, Jesus. Está a entender? Basicamente isso. Estamos juntos. Já está provado na casa. Sentimentos de pesar aos familiares do jovem assassinado e outras vítimas do Pula Pula. E do SIC também. Estamos juntos. Já está provado na casa.